Olá, boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 18 de agosto. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou para receber denúncia e transformar em ré a deputada Carla Zambelli por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. O Supremo julga no plenário virtual a acusação oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra a parlamentar. Os ministros podem inserir seus votos no sistema até segunda-feira. O placar até o momento é de 6 a 1 pelo recebimento da denúncia. Em outubro do ano passado, na véspera do segundo turno, Zambelli discutiu com um apoiador do presidente Lula em uma rua de um bairro nobre de São Paulo e perseguiu o homem com arma em punho. E em uma operação realizada nesta manhã, a Polícia Federal prendeu o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal e oficiais investigados por omissão durante os atos extremistas de 8 de janeiro. E em uma operação realizada nesta manhã, a Polícia Federal prendeu o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal e oficiais investigados por omissão durante os atos extremistas de 8 de janeiro. A Polícia Federal saiu às ruas de Brasília desde as primeiras horas desta sexta-feira em uma operação contra integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. O atual comandante-geral da corporação, o coronel Clépte Rosa Gonçalves, foi preso preventivamente. O pedido de prisão partiu da Procuradoria-Geral da República. E, além dele, o ex-comandante da corporação, coronel Fábio Augusto Vieira e o coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, chefe do primeiro comando de policiamento regional da PM, em 8 de janeiro de 2023, são alvos da força-tarefa. Outros oficiais que integravam a cúpula da corporação na data dos ataques às sedes dos três poderes são alvos da operação. A PGR também denunciou esses e outros investigados ao Supremo Tribunal Federal. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, acusa os oficiais por omissão. Para ele, os sete policiais que integravam a cúpula da PM do Distrito Federal poderiam ter agido para evitar a invasão às sedes dos três poderes. Relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidirá se aceita ou não a denúncia. Caso receba a acusação apresentada pela PGR, os policiais se tornaram réus por suposta omissão e podem responder por crimes como violação dos deveres impostos a eles por lei, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O Ministério da Saúde confirmou o caso da variante EG5 no Brasil. A pasta monitora o cenário epidemiológico da doença e reforça que a situação no país continua estável. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. O Ministério da Saúde informou que a paciente é uma idosa de 71 anos aqui do Estado de São Paulo, que no último dia 30 de julho começou a apresentar sintomas como tosse, fadiga, dor de cabeça e também febre. Então, ela fez o teste que deu positivo, começou a se tratar e agora já está curada segundo a pasta. O Ministério da Saúde reforça a recomendação da vacinação como principal medida de precaução contra a Covid-19, incluindo aí as doses de reforço. Agora, para mais informações sobre essa nova variante e também medidas de precaução contra ela, acompanhe este vídeo que a imunologista Lúcia Awad enviou para a gente. Essa nova cepa, ela possui mutações que conferem uma maior capacidade de transmissão e também de escape do sistema imune. Apesar dessas características, essa nova cepa, a EG5, ela é de baixo risco. Dificilmente ela induz a óbitos ou hospitalização e ela não apresenta um padrão de gravidade. Apesar dessas variantes da Ômicron resultarem em infecções menos graves, estar protegido é fundamental. E o que a gente vem observando é que as pessoas têm percepção de que, por ser uma forma leve da doença, a gente não tenha que se vacinar. Pelo contrário, nós temos sim que receber as três doses da vacina contra a Covid-19, porque os estudos mostram claramente que as vacinas contra a Covid protegem e inibem a forma grave da doença. Então, é importante todos receberem as três doses da vacina da Covid-19, fazer o uso de máscaras em locais de aglomeração, lugares fechados, de baixa circulação de ar e também ficarmos atentos a qualquer sintoma relacionado a uma gripe mais forte, realizar o teste e procurar o médico para atendimento. Bem, segundo a Organização Mundial da Saúde, a variante EG5, popularmente conhecida como Eris, foi observada pela primeira vez em fevereiro de 2023 e, desde então, já foi notificada em pouco mais de 50 países, incluindo Estados Unidos, Japão, China, Reino Unido, Espanha, Portugal e, agora, também o Brasil. E a Organização Mundial da Saúde e as autoridades dos Estados Unidos também monitoram de perto essa nova variante do vírus da Covid-19. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, destacando que o potencial impacto da nova cepa ainda é desconhecido no momento. A OMS decidiu classificar a nova variante na categoria de variante sob vigilância, devido ao grande número de mutações, mais de 30 do gene spike que possui. A proteína spike é a que dá ao vírus sua aparência pontiaguda e possibilita que o SARS-CoV-2 consiga penetrar nas células hospedeiras. Até o momento, a BA.2.86 foi detectada em Israel, Dinamarca e nos Estados Unidos, onde os Centros de Controle e Prevenção de Doenças confirmaram que monitoram de perto a variante. Em um boletim epidemiológico, a OMS reiterou a importância de seguir com a vigilância, sequenciamento e notificação às autoridades competentes para permitir uma visão exata do conjunto da pandemia de Covid-19. Muitos países encerraram sistemas que faziam essas tarefas por considerar que a ameaça diminuiu e que os gastos que representavam não eram justificados. A ONU divulgou nesta sexta-feira números alarmantes da violência entre gangues no Haiti. O país enfrenta há vários anos uma grave crise humanitária, econômica e política. Entre 1 de janeiro e 15 de agosto deste ano, pelo menos 2.439 pessoas foram mortas e 902 ficaram feridas. Além disso, pelo menos 951 foram sequestradas. Nesta sexta-feira, um grupo local de defesa dos direitos humanos relatou que 30 pessoas morreram e 10 ficaram feridas na véspera em Porto Príncipe, capital do país. Como resposta à violência crescente das gangues e à falta generalizada de segurança, o país registrou o aumento dos movimentos de justiça popular ou grupos de autodefesa. A porta-voz da ONU afirmou que mais de 350 pessoas foram linchadas no país e a onda de violência se agravou entre 11 e 15 de agosto. Diante da situação, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, pediu a adoção de medidas urgentes para o envio de uma força multinacional que não inclua a ONU e que ajude as forças de segurança haitianas. O Haiti não organiza eleições desde 2016. A situação favorece o surgimento de gangues, que controlam quase 80% da capital Porto Príncipe, onde os crimes violentos são frequentes. E agora, vamos falar de futebol. O técnico Fernando Diniz convocou a Seleção Brasileira para a disputa das duas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A primeira lista do treinador interino da Seleção Brasileira será divulgada às 14h. A convocação será para os jogos das duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta a Bolívia no dia 8 de setembro, no Mangueirão, em Belém. E na segunda rodada, a Seleção joga contra o Peru, no dia 12 de setembro, em Lima. Diniz divulgará os nomes escolhidos no auditório da CBF, no Rio de Janeiro. E depois, vai conceder uma entrevista coletiva. O técnico, de 49 anos, fica no cargo até o meio de 2024, quando a Confederação Brasileira de Futebol aguarda a chegada de Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, para comandar a Seleção na Copa América. Para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, as eliminatórias sul-americanas classificarão seis seleções de forma direta, com a sétima colocada indo para uma repescagem. Ao todo, serão dez países na disputa. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às cinco da tarde com Beatriz Duvale. E eu volto no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva. Até lá. Legenda Adriana Zanotto